E aí E aí E aí E aí Hudson 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 E aí galera Essa fera aí bicho Ô louco meu Caralho Vai sim Hudson Eu ia te chamar de Hudson Pera Meu Que que foi isso Vem Cadê Aê A minha cara é preta A minha barba preta Peito de frango grelhado O que que acompanha esse peito de frango? Tudo bem, você pode tocar por legumes então Vou querer esse aí Turma do céu, que noite, meu Deus do céu Tô aqui no drive-thru do McDonald's Obviamente, esperando meu lanche ficar pronto E deixa eu resumir pra vocês o que que aconteceu Quatro horas da tarde Eu terminei de gravar Seis vídeos Pro LubaTV Games E Descobri que o Whindersson tava em Santa Catarina Não só em Santa Catarina Como em Florianópolis Que eu fico Tubarão fica uma hora e meia de Florianópolis Então Eu falei com ele e disse assim Tô indo aí ver teu show E gravar contigo Peguei o carro É Eu demorei umas duas horas e pouco Até pra chegar aqui Porque tava um trânsito Filho da puta em Florianópolis Cheguei no teatro A tempo Assisti o show Muito foda por sinal Se vocês tem chance de assistir o Whindersson ainda Assistam Porque é muito engraçado E divertido Sério mesmo Na saída do teatro Eu ia pro hotel do Whindersson Pra gente gravar um vídeo E o meu carro simplesmente Morreu Morreu Eu já tinha mostrado ele morrendo no Snapchat E aconteceu tipo A mesma coisa Ele simplesmente não ligava Não é bateria Não é nada Tipo Ele já foi pra revisão E não conseguiram identificar o problema Então O meu amigo me levou pro hotel do Whindersson A gente gravou E depois Duas horas e meia depois Ele me levou Pra onde meu carro tava E duas horas e pouco depois Sei lá Depois da gente gravar Meu carro pegou Turma E cá estou no McDonald's Pronto pra pegar meu lanche e ir embora Fim Gostaria muito de fazer mais snaps agora Turma Mas eu preciso dirigir Pra chegar a viver em casa Então a gente se vê amanhã Ok? Já peguei Fui sinal sim Já peguei Já peguei Já peguei ROLA Tá lá Ai... 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 Ai...